Muito bom dia povo de Deus, a paz do Senhor Brasil, a paz do Senhor mundo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, já desejando para você e para toda a família uma ótima quarta-feira onde quer que você esteja, que Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te livre do mal, mas um dia se inicia e vamos agradecer ao nosso Deus, porque se nós deitamos, dormimos e acordamos e estamos aqui, é porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos protegido, tem nos guardado no esconderijo dEle. Vamos falar com o nosso paisão, vamos? Vamos orar? Pai querido e amado, nós te bendizemos, exaltamos e glorificamos o nome mais lindo, o nome que está acima de todos os nomes. Te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Pai, aqui queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelos livramentos, pelo pão de cada dia, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Deus. Não merecemos nada, mas o Senhor deu o que o Senhor tinha de melhor, o teu filho e nós agradecemos, Senhor, por cada bênção, por cada oportunidade, Deus. Perdoa, Senhor, somos pecadores, falhos, cheios de defeitos, diante de um Deus tão lindo, tão maravilhoso, tão santo. Ah, Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós também, liberamos o perdão para aqueles que nos têm ofendido. E aqui também eu quero orar, Espírito Santo, pedindo ao Senhor, aquelas pessoas que não conseguem perdoar ainda. Nos dá um coração igual o teu, Jesus, perdoador, misericordioso. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, ó Deus, do homem sanguinário, da peste perniciosa, das balas perdidas, das investidas malignas. Vá adiante quebrando corrente, cadeado, concedendo o dia cheio de vitória, de milagre na vida do teu povo. Pois a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Meu Deus, que essa palavra não venha voltar vazia, que o Senhor venha levantar os caídos, que o Senhor venha ser glorificado através dessa causa impossível desta pessoa que clama dia e noite para que o Senhor possa fazer justiça, meu Pai. Só temos o Senhor, tem misericórdia de nós. Logo de manhã cedinho buscamos a tua face. Tu és tudo o que nós temos, Senhor. Tu és a nossa maior riqueza, o nosso tesouro, a nossa alegria, o nosso Deus querido, nosso Deus amado. Abençoe cada vida, Pai. Seja conosco, esteja conosco e que o nosso testemunho possa glorificar o nome do Filho de Deus. O importante é que teu nome cresça, o meu diminua, que eu desapareça e eu apareça agora e que essa palavra não volte vazia se que nós te pedimos. E já te agradecemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e todos dizem amém. Amém, povo lindo, povo querido, esse canal abençoado. Você que faz parte desse canal, Deus te abençoe, viu? Obrigado a fazer parte desse ministério lindo, a qual o nome de Jesus tem sido glorificado através de inúmeros testemunhos. Se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva agora, ativa o sininho para receber todas as notificações, se não receber não tem problema não, né? Nós temos uma programação aqui no nosso canal pela manhã à tarde e também à noite. Já convida mais alguém, tá? Envia esse vídeo para todo mundo, deixa teu like, isso nos ajuda muito na divulgação. Assim o YouTube vai entender que você aprova esse conteúdo e vai recomendar para mais pessoas em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra do céu para compartilhar com você. Livro de Mateus, capítulo de número 14 e o versículo 22 diz assim, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Tendo despedido da multidão subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus que vive e que reina para todos sempre. Vejamos bem o que nos diz a palavra, né? Que Jesus insiste com seus discípulos. Para que mesmo? para que entrasse no barco e fosse adiante para o outro lado. Insistiu. Isso quer dizer que os discípulos não queriam entrar no barco. Os discípulos não queriam ir sozinhos na frente, né? E a Bíblia diz que Jesus não é necessário que vocês passem para o outro lado. Passar para o outro lado como? Sozinhos. Essa palavra é para você. Que está assistindo sozinho aí, sabe? E você está achando difícil atravessar esse momento difícil. Porque muitas das vezes você sente sem força, debilitado, desgastado, desgastado. O desgaste é físico, é psicológico e você acha que não vai conseguir atravessar essa fase difícil. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, você vai sim chegar e chegar do outro lado. Porque eu estou no comando dessa situação, hein? O Senhor insistiu para que eles fossem. E o Senhor tinha ido para o monte orar. E nos diz a Bíblia que ao anoitecer, o barco já estava distante. Já estava distante. E Jesus tinha que entrar naquele barco. E nos diz a Bíblia que alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar. O vento levou o barco. E Jesus foi em direção ao barco. Como? Andando por cima das abas. O vento tem soltado o contrário aí, né? A cada dia que passa, tem algo que você vê que está se distanciando. As ondas, o vento está castigando aí o teu barquinho. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer, deraia sua. Não te desespera. Não pule do barco. Creia que o mestre está chegando para revelar o propósito que ele tem mediante essa situação. Essa tempestade não vai te matar. Esse vento não vai, não vai. Não vai derrubar o teu barco. Esse teu barco não vai afundar. É claro que você está aí com medo, você está aí apavorado. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, acalma o teu coração. Tranquiliza a tua alma, tenha calma. Se Jesus falou que você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado com vida. Com testemunho aí nessa travessia. O vento soprava o contrário. Mas Jesus tinha que chegar no barco. Sabe, muitas das vezes o Senhor nos deixa por um momento. Mas isso não quer dizer que ele não esteja no controle da situação. Não tenha medo. É só um momento. Daqui a pouquinho você vai ver o mestre andando por cima das águas. Ele tinha que chegar no barco. E não tinha outra forma. Ele resolve andar por cima da situação. A Bíblia vai nos dizer, queridos e amados irmãos, que todos ficaram com medo e atemorizados e disseram. É um fantasma. E gritaram de medo. Está entendendo? Eles viram o Senhor fazendo tantas coisas maravilhosas. Mas andar por cima das águas, não. Como é que um homem pesado, com 70 quilos, agora vai andar por cima das águas? Sem boias, sem colete de salva-vida. Como é, andando. O Senhor me trouxe aqui para dizer para você que o peso dele, o peso dele é suave. Sabe, o fado dele é leve. É leve. Isso que está acontecendo aí, aleluia, está trazendo um peso enorme nas suas costas. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer, tranquiliza, porque tu vai andar por cima da situação. A Bíblia diz que eles gritaram de medo, estavam apavorados. Quem foi que disse que homem e mulher de Deus também não tem medo? Eles estavam com medo. Mas diz a palavra do Senhor, que o Senhor disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Quem já viu o fantasma falar? O Senhor está dizendo para você, coragem, não tenha medo. Sou eu que estou chegando para te socorrer. Sou eu que estou chegando para conduzir essa situação. Não se desespere, não. Não se desespere. Pedro fez prova e disse, Senhor, Senhor, se és tu, manda mirir ao teu encontro sobre as águas. Aleluia. O Senhor não te deu um espírito de temor, mas de ousadia. Seja uma pessoa ousada, destemida. Não deixe de forma nenhuma o medo roubar a tua paz. Não permita que essa situação traga uma turbulência para a tua alma e teu coração. Pedro disse, é os tu, Senhor. Manda-me ir ao teu encontro. Agora por cima das águas também. E o Senhor falou, vem, Pedro. Pedro viveu o que ninguém viveu. Sabe por quê? Porque ele ousou. Porque ele agiu por fé. Nós vivemos por fé, irmãos, e não por vista. Então creia. Creia. Você vai viver algo sobrenatural pela fé. Não se acovar de feito os discípulos. Quantas pessoas que por medo, né? Por medo, preferem estar no meio da tempestade. Vendo as ondas fustigando seu barquinho. Desesperado, sabe? Quando você se desespera. Quando você fica com pânico. Quando você fica aí, né? Apavorado. Você não consegue ver. Você não consegue ver saída para a situação. Pedro, ele viu saída para a situação. Se é Jesus, então eu quero andar também. Eu quero. E o Senhor, vem, Pedro. E Pedro saiu do barco. Ele teve coragem. Ele saiu do barco. Ele começou a andar sobre as águas. Explica. A física, a química, né? Como é que faz? Para estar agora Jesus e Pedro andando sobre as águas. A Bíblia não mente. Tá entendendo? Você vai ter um testemunho aí, através da tua fé. Que vai ter muita gente que não vai acreditar. Vai achar que é história de pescador. Mas vai ser realidade. Quem te viu apavorado aí nesse barquinho. Vendo as ondas fustigando teu barquinho. O vento soprando o contrário. Ainda vai ver o Senhor dando ordem para você andar por cima dessa adversidade. De não, o mar não vai te tragar. Não, esse vento aí dessas notícias não vai ter efeito sobre você e sobre a sua casa. Pedro começa a andar. E os discípulos ficaram lá no barquinho para ver o impossível acontecendo pela fé. Vai ter gente que vai ver a volta por cima que você vai dar no meio dessa impossibilidade. Ele começa a andar. Estava indo bem. Mas de repente, ele começa a olhar para o vento. Ele começa a andar para as ondas. Muitas das vezes está aí também. De repente a gente tem algumas recaídas. Ei, olhe para Jesus. Que é o autor e consumador da tua fé. Não te desvia teu olhar nem para a esquerda nem para a direita. Com medo a gente não chega a lugar nenhum. Temos que olhar para Jesus. Se a gente olhar para Jesus, a gente consegue passar esse momento difícil. Pedro agora se desespera e por um momento, quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. É assim. Quando você para de olhar para Jesus e começa a ouvir essas notícias, sabe? Que só te traz medo, pânico, desespero. Aí você começa a afundar na fé. E sem fé é impossível você andar por cima das almas. Você precisa ter fé. Você precisa acreditar que o impossível vai se tornar possível. E ninguém vai fazer isso por você. É você que tem que determinar. Se Pedro não saísse do barco, ele não tinha provado o sobrenatural. Mas ele teve que acreditar. E por um momento ele desacreditou porque ele olhou. Porque ele ouviu. Para de estar se alimentando aí dessas más notícias. Para de estar focando diariamente nesse jornal aí que só traz notícias de desgraça, de derrota. Olha para Jesus. Ande por fé. E nos diz a Bíblia que quando ele ia afundando, ele grita. A Bíblia diz que ele começa a gritar. Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé. Por que você duvidou? Quando entrar no barco o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo verdadeiramente, tu és filho de Deus. Olha o que aconteceu. Ele se desespera, tira o olho de Jesus e começa a afundar. Mas ele disse, Senhor, socorra. Socorra. Essa palavra é para você. Eu não sei que área da tua vida essa palavra está sendo aplicada. E é tudo indo muito bem, mas de repente você foi olhar para a fúria do vento, do mar. O vento soprou ao contrário aí. Você viu a sala da tua vida afundando. Você está gritando aí para o socorro. E o Senhor me trouxe aqui para dizer para você que ele vai te socorrer. Eraia Súria, ele vai te socorrer. Não, não. O mar da dívida não vai te tragar. O mar da desilusão, da dificuldade. O mar nessa crise financeira e espiritual. O mar da enfermidade não vai, não vai. Não vai te tragar. Coloca aí nos comentários. O mar da dificuldade não vai me tragar. Você não andou tanto para agora naufragar na fé. Você não mandou tanto para agora desistir. O Senhor tem socorro hoje para você. Quem olhou de longe disse, olha só. E é tão bem a vida dele, a vida dela. Mas olha o que está afundando, né? Está afundando. Avisa para esses covardes. Para essas pessoas que não têm coragem, sabe? De fazer o que você faz. Que Jesus está chegando com socorro. Que Jesus está chegando com você dentro desse barco. E você vai ter um testemunho sobrenatural para contar. Vai sobreviver sim. Vai sobreviver sim. E o testemunho sabe o que é? Andei por cima das águas. Eu experimentei o sobrenatural. Porque eu acreditei em Jesus. Você pode ter caído aí por um momento. Você pode ter desacreditado por um momento. Essa é a vida. Nós não somos perfeitos. Não somos 100% espirituais. Muitas vezes a gente deixa a cara e fala. Tem dia que a nossa fé está em alta, né? E tem dia que a nossa fé dá uma recaída. Recaiu, levanta novamente. Afundei. Mas eu não vou desistir. Eu estou clamando. Eu estou gritando. E Jesus vai me trazer para a superfície novamente. Jesus, sou homem de pequena fé. Por que duvidar-se? E foi Jesus e Pedro. Andando por cima das águas até chegar aonde? No barco. Jesus está chegando para trazer estabilidade emocional. Estabilidade financeira. Estabilidade familiar. Estabilidade aí nessa tua vida sentimental. Estava tudo turbulento, né? Estava tudo agitado. Tinha pessoas que estavam com uma crise de nervo. E nem dormindo estava. O Senhor está chegando para tranquilizar essa situação. Mas Pedro vai chegar com uma experiência nova. Pedro está chegando com Jesus. Sabe para quê? Para todos aqueles que viram, que ele tentou, que ele se arriscou. Que Jesus fez ele dar a volta por cima. O Senhor vai te ajudar a dar a volta por cima nesta área. E surpreender a muita gente. Para isso, Súria. Muita gente que achou que você ia fracassar nesta área. A Bíblia diz que quando Jesus chega, a tempestade cessa. O vento para. Eu quero declarar e profetizar hoje na tua vida. Essa tempestade cessando. Esse vento que solta contra. Agora vai soltar trazendo boas notícias. Agora vai sofrar trazendo o teu testemunho. Você vai dar a volta por cima. Você vai andar sobre. Isso quer dizer por cima. E não por baixo em nome de Jesus Cristo. Quando Jesus chega, a tempestade acalma. E os discípulos chegaram do outro lado. Você vai chegar do outro lado. E você não vai chegar do outro lado, sabe como? Derrotado não. Você vai ter um testemunho que vai deixar muita gente. Muita gente. Dizendo, mas como foi que conseguiu? Não estava afundando? O vento soprava contrário? Não era notícia? A notícia não era de perda? Não era de derrota? Não era de fracasso? Pois é, mudou agora. Andou por cima da situação. Está dando a volta por cima. Em nome de Jesus Cristo. Coloca nos comentários. É Jesus que vai fazer. Eu dar a volta por cima. Se Jesus está dizendo para você que você pode, então você pode. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o seu que está te fortalecendo hoje. É o seu que está te segurando pela tua mão direita e está dizendo para você. Ei, você pode. Comigo você pode. Comigo você vai passar essa fase difícil. Comigo você vai chegar do outro lado. Então não se desespere. Mantenha o autocontrole na certeza. Na certeza que esse vento que sopra contra, só vai te impulsionar a andar por cima e não por baixo. Você não vai morrer. Neste mar de inquietude. Você não vai naufragar. Esse barco não vai naufragar. Sabe por quê? Jesus vai chegar do outro lado juntamente com você. Se passarem pelas águas, eu estarei contigo. O Senhor está com você. Então não te desespera. Confia tão somente no Senhor. Acredite que você não nadou tanto para morrer na praia. Você não andou tanto para agora afundar. Não. Deus não vai deixar esse negócio afundar, tu crê? Deus tem socorro para você, tu crê? A mão de Deus vai te socorrer. E eu quero profetizar e declarar que hoje é dia de você ver assim, uma mão estendida. Dizendo, eu te ajudo hoje. Eu te fortaleço hoje. O Senhor está trazendo, está trazendo pessoas para pegar na tua mão. E puxar você de baixo. E levantar para cima. Essa empresa, esse ministério, esse casamento. Ei, o Senhor está dando uma mão de apoio aí. Apoio. Pega na minha mão. Porque eu te seguro e não vou deixar. Eu não vou deixar o mar te tragar. Ajuda. Ajuda vai chegar. Aguarda esse telefonema. Porque é... Eu tinha muita gente querendo aplaudir o teu fracasso, né? Afundou. Aí você disse, não, minha mão está chegando para te apoiar, para te ajudar. Você vai conseguir dar a volta por cima. Você vai conseguir chegar do outro lado para cantar o hino da vitória e contar o teu testemunho. Que vai surpreender muita gente. Assim te diz o Senhor. Vamos orar agora. Coloca teu nome. O teu pedido de oração. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Pai, nós te bendizemos, exaltamos e glorificamos o teu nome. Ah, meu Pai, só o Senhor sabe como tem pessoas cansadas aqui, Deus. Cansadas. O vento soprando contra. As ondas fustigando este barquinho. Ah, Deus, tranquiliza esse coração. Essa pessoa que não dorme direito. Essa pessoa que está nervosa. Só o Senhor sabe como está essa casa, Senhor. Tem muitas pessoas que estão apavoradas, com medo dessas notícias ruins. Mas nós pedimos a Jesus de Nazaré que venha tranquilizar a situação. Que venha estabilizar, meu Pai. Toca agora nas mãos de Pedro. Levanta quem está naufragando na fé. Levanta a área da vida desta pessoa. Que ela já não aguenta mais, Senhor. Só ouvi notícia de derrota. Levanta agora, meu Senhor. Faça ela andar por cima da superfície. Vai em direção a esse barco agora, Senhor. E coloca tudo em ordem. E chega com essa pessoa, Pai, dando a volta possível. Nesta situação. Eu apresento esse endereço. Esta família. Eu apresento esse negócio que estava afundando. E alguém aqui gritando, clamando por ajuda. Nós clamamos ao Senhor porque só temos a Ti, ó meu Pai. E sabemos que não estamos aqui em vão, meu Pai. Estenda as Tuas mãos para nos ajudar, para nos socorrer. Meu Pai, traga notícias boas para o Teu povo. Que depois dessa tempestade venha a bonança. Que a bonança chegue hoje. Que a notícia de reviravolta chegue hoje. Que o socorro chegue hoje. Que essa mão que vai socorrer essa pessoa se apresente hoje, Pai. Para nos botar para baixo tem muito. Mas para nos ajudar, Senhor. São poucos. E nós clamamos ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda os necessitados. Ajuda aqueles que estão fracos. Fortaleça os cansados, aflitos, meu Pai. E façam eles chegarem na outra margem. Meu Deus, testemunhando que o nome de Jesus Cristo venha a ser glorificado. É assim que nós te pedimos. E já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem amém. Amém? Eu não estou aqui em vão, não. Eu sou uma dessas mãos que está aqui para ajudar você a não naufragar na fé. Nós vamos conseguir. Juntos somos mais fortes. Isso tudo vai passar. O Senhor está preparando a notícia de reviravolta. Creia. Haja por fé e não por vista. Você vai testemunhar. Essa ajuda vai chegar. E é o Senhor. É o Senhor que está puxando de baixo para cima. Olha para a sua. De baixo para cima. Ao que já estava afundando. Já estava afundando. Não vai afundar mais. De baixo para cima. A vitória é Tua. Em nome do Senhor. Jesus Cristo. Eu aguardo teu testemunho aqui. A qualquer hora, a qualquer momento. Para a glória de Deus. É o Senhor que vai fazer uma reviravolta. E fazer você chegar no barco. Trazendo estabilidade, paz e boas notícias. Em nome do Senhor. Jesus Cristo. Ótimo dia para você e para toda a sua família. Beijo no coração. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Deixa teu like. Viu? Deus abençoe, queridos. Deus abençoe, queridos.